E Roma é um destino atrativo não por explicação. Roma, o produto pode ser atrativo por explicação. O veículo. Eu explico aí, agora eu quero, agora eu entendo o que é. Mas Roma é um produto atrativo por natureza. E a natureza é muito louca, assim, tipo... É tipo quando você se atrai pra uma pessoa sem ela falar nada. É quando você vê uma flor e fala, nossa, que flor no mundo. A natureza, só a natureza atrai. Então Roma é atrativo por natureza. Não por explicação. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência 747 da manhã. Então, Érico, eu sou aluna da forma e minha sócia. Nós fizemos um lançamento agora, é Faixa Verde Primeiro Grau, tá? E... A gente tá com problema na Roma. Nossa, eu tô muito nervosa. Vamos ver se eu consigo falar com você. Um minutinho só. A nossa Roma sempre foi... Eu ajudo mulheres a despertar essência feminina. Né? Essência feminina é sempre... A gente sempre teve essa questão do pagar o preço por ser subjetivo, né? Você não é só subjetivo, você tá na escala mais... Mais aguda do subjetivo. Tudo é subjetivo, né? Mas aqui você tá... Meu Deus do céu. Você entrou no... Porque o nosso nicho... Entrou no buraco de um coelho. Isso. E o nosso nicho, ele é o seguinte, o nosso nicho, ele é autoconhecimento feminino, mas o subnicho também tem a ver com espiritualidade feminina. A gente tem esses dois parâmetros. Por quê? A gente trabalha tanto a parte... Ela é terapeuta junguiana. Eu trabalho com sagrado feminino. Faz muitos anos. Sou taróloga. Tenho toda uma estrutura mais voltada para espiritualidade. Ah, você acredita que pegaram o meu baralho de tarô? Ah, eu vejo você tirando. Toda vez que você tira, eu respondo. Então, e juntar esses dois, porque é preciso de um público que ele tem a resposta. O nosso trabalho, a gente já fez alguns lançamentos, a gente já validou o produto, teve grupos que adoram. A gente faz a transformação acontecer mesmo. Ela é por meio da... Doutorapia. Posso te fazer algumas interrupções? Pode, claro. Eu sei que a interrupção é complicada. Você faz as transformações. Isso é, você leva de A para B. Sim. Então, o que que é o A? Em um parágrafo. Sem me falar o como, tá? Perdão, só isso. Eu tô constrangindo a coisa, tô colocando um monte de regrinha, mas me ajuda. Vai me ajudar, te ajudar. Claro, até pelo tempo. Não, é aí. Eu acho que a gente tem bastante tempo aqui. A gente tem até 7h47, então vai dar certo. Então tá bom. o que que é o A sem me falar o como, né? Só o que é. O A é o como. O que que é o A? Elas vêm. Insegurança. Peraí. Falta... Insegurança. Falta de amor próprio. Falta de amor. Doa muito pro outro, normalmente as mulheres, e não olham pra si. Falta de amor próprio. E ficam perdidas. E algumas... Ficam perdidas. Até não gostam de ser mulheres. Não gostam de ser mulheres. Só que essa parte... Algumas admitem, outras não. Elas querem ter alguma coisa que não é ser mulher. Posso explicar isso? Não, não, não. Pode não. Ah, então... Desculpa. Algumas admitem, outras não. Quando ela não admite, não é um A na visão dela, né? Tipo, a transformação... Tudo tem um ponto de vista, né? Uhum. É isso aqui, é isso aqui, ou é isso aqui, é isso aqui. Depende do lado que você tá vendo, né? Sim. Né? Então, faz assim, ele se afasta ou se aproxima. Depende de quem tá vendo. Sim. Então, tudo tem um ponto de vista. Aqui eu queria... E a gente tá falando de transformação. Isso é. E de A... De A pra B. E o A que eu quero a descrição, e você tá fazendo muito bem, inclusive, e eu tô só explicando porque tem gente que tá assistindo, isso é importante pra eles terem um pouco mais de clareza também. O E do ponto de vista dela. Então, ela se sentia insegura. E ela sabe que se sentia insegura. Sim. E segurança é uma coisa que ela reconhece. reconhece. Ela tinha falta de amor próprio. E ela sabe que tinha falta de amor próprio. Não, às vezes não é a palavra dela. Ela sabe... A palavra dela eu lhe dou muito pros outros e não recebo nada em trocas. É muito bom ter a palavra dela. Essa empatia é muito importante. Porque é... Porque pra chegar na falta de amor próprio é um passo além. É uma abstração um pouco mais complexa, né? É um pouco mais complexa. A causa disso talvez seja a falta de amor próprio. Sim, exatamente. Então, eu me dou muito. Ela fala eu me dou muito. Sim. E... E... Eu perdi o E. Ela me dou muito. É, ela sente que a vida dela não tá mais na mão dela. Ela fala isso? Ah, eu acho que a minha vida não tá mais na minha mão. Ela fala que ela é assim ou ela só conversa ou ela só tá se dedicando ao filho ao marido ou a um trabalho que tá sugando que tá faltando um relacionamento ela sente que tem algo faltando e normalmente é desses três temas ou é com a família né entre marido e trabalho e filhos que assim é como se ela sentisse que ela é eles e não é mais ela e isso ela fala Só um pouquinho Então vamos lá Então tem três temas Sim Ou é em relacionamento Desculpa Pode falar Tem três Em relação à família o que ela fala? É... Me doei demais Me doei demais Sempre é É assim Sem justificar Só abre aspas fecha aspas Se a gente tivesse Me doei demais É Ou exigem muito de mim Exigem Tenho que cuidar de todo mundo Essa é bem forte Essa é bem clássica Então não me fala que ela tem que cuidar dela Ela só reclama Se eu puder usar a palavra reclamar Do excesso de exigentes Exigem muito de mim É... Eu tenho que cuidar de todo mundo É uma obrigação Não gosto Não gosto da obrigação De me obrigarem Entre aspas Me sentir obrigada a cuidar de todo mundo Ela é insegura Na família Aí qual que é a outra área? O relacionamento Normalmente tem dois extremos Só um pouquinho Tá Tá bom Eu sou um pouco mais lenta Relacionamento Então o ponto A dela no relacionamento Continua Agora Ou ela não tem relacionamento E ela quer um relacionamento Mas ela não sabe manter Então tá bom Vamos tentar tirar da terceira pessoa Isso é Tá Então é O terceiro descrevendo o primeiro Então a gente vai entrar na primeira pessoa A gente tá entrando na português falando em primeira pessoa Ela chega no quesito relacionamento Ela fala Abre aspas Ela fala Nenhum homem presta Ou eu não consigo confiar em nenhum homem Pera só um pouquinho São os dois extremos assim Presta Eu não consigo confiar em nenhum homem Certo? Mais alguma coisa? Ou não? Isso representa Tem mais Tem mais Hoje em dia dá pra tirar o microfone Ela Outra clássica que dentro do meu público ela é muito forte Eu não preciso de relacionamentos amorosos no caso Por quê? É, não tem Ela não Porque ela sente que a espiritualidade é maior que isso Porque eu trago Eu tenho muitas mulheres que trabalham também que já são espiritualistas e acham que transcendeu a vida prática vamos dizer assim Mas na verdade é mais uma ferida Uma coisa que é importante só pra gente delimitar A gente tem um ponto A e um ponto B O ponto A na visão dela tem que ser um ponto que ela está desconfortável Um ponto que a incomoda Então quando ela fala Tipo nenhum homem presta Eu consigo ver assim Sendo um homem inclusive Eu consigo ver que se incomoda ela Quando ela fala Eu não consigo confiar em nenhum Eu consigo ver que isso aqui esse estado aqui é alguma coisa que incomoda ela Porém Quando ela fala Eu não preciso porque eu tenho uma espiritualidade maior Eu não sinto ela incomodada com isso É É que é a ação dela Eu não sinto que a visão dela incomoda No ponto de vista empático No ponto de vista de expert A gente pode até Depende da nossa expressão Ela acha que não precisa mas ela precisa Tipo isso Mas a gente está sendo um pouco expert Um pouco mais Porque se ela está falando que nenhum homem presta isso é incomoda porque ela quer um relacionamento Só que nenhum homem presta Cambada de cachorro Eu não consigo confiar em nenhum homem Todo homem é malandro Mas eu quero Mas eu não consigo Porque uma hora ou outra isso vai dar ruim Essa é a área E qual que é a terceira área? A terceira área é a área da mulher que ainda é mais criança Ela é dependente emocionalmente Então isso é eu olhando para ela Claro Então Quando ela Só um pouquinho antes de você falar Eu tenho que dar um nome para essa área Eu vou falar de área emocional Por enquanto Depois a gente muda o rótulo Só um rótulo Na área emocional A gente usa o nome das deusas Depois eu te explico Imagina Isso é muito legal Então vamos lá Na área emocional Então nessa Ela se sente vítima da família principalmente Então deixa eu ver Pera, pera, pera Esse é um ponto didático E essas interrupções Então o que que acontece Quando você fala Ela se sente vítima Você está usando um ponto de vista de observador E numa lançadora Se desenvolve o ponto de vista empático Que não é um ponto de vista de observador A gente observa para tentar entrar num ponto de vista empático E aí entrando E eu falo isso para vocês como uma maneira de reforçar E até para as outras pessoas que estão assistindo O ponto de vista empático é a capacidade de você falar isso de dentro da pessoa A gente fala se você entrar nos sapatos dela que ela não deve usar sapatos Então no ponto de vista que você encarna ela Se eu posso falar isso não espiritualmente não religiosamente No ponto de vista que você como se você fosse uma atriz e você fizesse o papel dela Então ela não se descreve do jeito que você se descreveu Então aqui a gente vai tentar usar o ponto de vista empático A encarnação Então você vai encarnar e a gente fala assim Então ela fala Uma das maneiras de eu estruturalmente direcionar nessa direção Eu falo assim Abre aspas No setor emocional ela fala Abre aspas Ela fala Eu estou tentando pegar aqui uma fala Encarnar Você vai ter que encarnar É Se eu tivesse que fazer um papel dela Dela O que seria? Sempre Nesse momento ser a melhor atriz do mundo Não, com certeza É tipo assim Quando eu chego e faço o papel da minha mãe Érico, Érico Eu faço até a voz dela Ah, meu filho Você tem que prestar concurso para o Senado Federal? É que toda vez que hoje a gente faz Não faz isso não Entre vocês Ah, a Eletronorte ela é tão boa para mim Eu chego até Eu brinco que eu chego até a encarnar a voz e caro essa voz que eu estou fazendo é caricato é uma caricatura tem um pouco de humor mais para mim do que para minha mãe porém como eu sei que eu lido com ela eu conheço minha mãe eu sei que ela não isso não ofende tem uns humores que a gente faz que ofende mas então humor e tem humor que a gente faz que não ofende depende da pessoa o mesmo humor pode ofender como eu conheço minha mãe faz um tempo eu sei que ela ela brinca eu faço isso na frente dela eu não sinto que ela se sente chateada então eu faço mas nesse caso até o tom às vezes até o tom de voz da minha mãe me ajuda a encarnar a minha mãe tá a gente sabe encarnar a mãe não sabe? sim com certeza mãe é fácil eu sei encarnar até como ela olha para mim quando eu falo ah meu filho aquele olhar você está louco então esse tom quem é a pessoa que está na minha frente então você tem que e para você encarnar a sua pessoa você tem que desistir de ser você um pouco até de desistir de um pouco das suas características de especialista às vezes você desiste até do seu sotaque quando eu vou encarnar o Vitor Damasio e o Vitor Damasio falava fala um palavrão aí caramba eu falei caramba mas ele ia falar outro carro aí não tem como né aí Eric pô não é possível cara ele tem esse sotaque bem carregado então assim é desistência de você da sua pessoa para você entrar no mundo dela encarnação então vamos lá no setor emocional você não precisa encarnar o sotaque dela nem caracterizar mas ela fala o que no emocional? ela fala eu tento fazer aí ela fala eu tento eu tento fazer eu tento é que é N coisas eu tento fazer mas mas parece que eu não consigo eu não sou ouvida quando ela está quando ela está nesse eu não consigo me expressar não sei se eu estou porque ela fala assim você está misturando ela não pode falar eu tento fazer e não consigo ser ouvida ela provavelmente ia falar cara eu falo as coisas e não consigo ser ouvida então você deve estar misturando duas coisas eu consigo eu tento fazer as paradas mas não consigo eu não dou acabativa não completa tenta não juntar duas coisas eu lembrei ao mesmo tempo eu falei disso porque eu lembrei uma devolutiva que a gente teve do curso ontem noite que a gente fez um retorno do curso e foi uma das frases que ela falou a gente propôs um negócio ela ah mas eu tento fazer mas eu estou na casa na minha mãe e a minha mãe faz isso e a minha mãe então e aí ela falava assim por isso que eu pensei nessa frase e a gente sabe mas vamos lá mas eu quero uma frase que representa aquela forma né é eu posso enquanto isso acho que vai te ajudar às vezes quando a gente fica tentando muito lembrar não vem mas eu vou te mostrar uma coisa eu quero que você calibre porque você tem devolutivas então você vai ter você está em contato com o seu avatar isso me diz isso concluindo então aqui eu vou te falar uma coisa que me ajudou muito como lançador deixa eu tentar achar aqui pra você que eu tenho um mapa mental disso eu estou fazendo umas matéria pro meu filho eu vi eu achei incrível uma delas se chama escuta íntegra antes de escutar eu coloquei no papel que me funciona escutar de vários vídeos que eu li deixa eu ver se eu consigo mostrar isso lá pra me tá em outline my map deixa eu ver se eu consigo o software não é o melhor então vamos tá então a definição tem uma coisa que eu acho que você está com ó eu falo quatro níveis da escuta e quando eu falo escuta é escutar é é é é é é escutar não necessariamente influenciar tá bom tá então primeiro nível da escuta que eu chamo é escutar o que foi dito de forma literal então quando você chega e fala ela fala pra você eles exigem demais pra mim o que ela está dizendo eles exigem literalmente ipsi literis nas palavras dela se eu uso essas palavras eles exigem demais de mim e se eu consigo falar isso pra ela então quer dizer que eles exigem demais de você ela fala sim exatamente quer dizer que você pegou esse primeiro nível da escuta o ipsi literis ipsis literis literal esse é um primeiro nível da escuta então eu consigo ver por exemplo no quesito família você tem esse primeiro nível mas no quesito emocional você não tem você estava muito e por que que a gente não tem porque como expert a gente está fazendo o ser humano faz 25 milhões de coisas ao mesmo tempo naturalmente nada de errado com isso não há nada de errado com isso a gente não é treinado mas a gente não tem essa escuta você não tem esse nível de escuta e ele é o mais básico porque enquanto ela estava falando você também estava falando com você isso não te deu atenção suficiente naquele momento até porque vai que você não precisava disso no seu trabalho você consegue performar sem necessariamente os quatro níveis mas no meu de lançadora você precisa dos quatro níveis então esse nível de você confirmar exatamente o que ela falou a não ser que esteja gravada aí você consegue ver é isso segundo nível de escuta a gente não escuta só o que a pessoa fala a gente escuta o que a pessoa sente isso dá contexto um sim com raiva é diferente de um sim com calma então o segundo nível de escuta é você logar como ela estava se sentindo e eu acho que você pega muito bem por exemplo eu peguei que você está nervosa e você fez muito fácil para mim porque você falou eu estou nervosa isso foi muito bom porque agora eu estou lidando com você num contexto diferente ah cara não estou lidando num contexto que ela está super calma está tudo certo estou contando com você com um contexto de nervosismo e eu tenho muita empatia por esse nervosismo muita consideração a palavra talvez é compaixão porque eu também fico nervoso e eu também sei que nervosismo não necessariamente é o jeito que vai fazer eu raciocinar mais então eu vou pegar leve com você nesse contexto porque pô eu também já estive ali e dá para ajudar sabendo que você está nesse contexto então aqui você sabe por exemplo parece que você sabe quando ela fala que nenhum homem presta soa para mim que ela está frustrada com os homens então soa que ela sem ter falado com ela soa frustração provavelmente talvez seja frustração eu não sei se ela estava expressando raiva é diferente de frustração ela podia estar resignada existe essa palavra em português resigned resignada resignada ela já pediu demissão disso tipo desistiu resignada é um sentimento mas é um segundo nível aí tem o terceiro nível isso todos os níveis eu logo e falo o que ela está querendo dizer indiretamente mas ela está querendo dizer indiretamente por exemplo quando ela fala para mim que nenhum homem presta eu acho que ela quer dizer que ela quer um ela não falou eu quero um homem mas me deu a entender isso ela quer um relacionamento mas nenhum homem presta não saiu epsilítris da boca dela e a última coisa e esses níveis cada vez vão ficando mais difíceis falar o que foi dito é mais fácil do que descobrir como é que a pessoa está sentindo eu acerto mais o que foi falado talvez as mulheres não as mulheres conseguem ter uma sensibilidade maior no sentimento eu acho que tem mas enfim eu acho que tem mulheres que tem tem mulheres que não tem tem umas que tem tem umas que não tem mas geralmente as mulheres são mais afiadas nisso na minha experiência empírica é o tipo de linguagem que a gente trabalha o feminino trabalha diferente da linguagem do masculino é natural é total então você deve ter mais chance mais 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 facilidade com dois e menos facilidade com um apesar de os dois serem importantes sim a última coisa é o mapeamento da estrutura corporal a velocidade que ela fala como ela fala como ela fala o timbre que ela fala se eu tiver ao vivo com a pessoa como é que ela está se ela está de braço cruzado ou não como é que ela anda ela anda como se ela sobe escada escada de dois em dois degraus ou ela sobe escada de um para um pouquinho e essa estrutura corporal vai me permitir a encarnação se eu quiser entrar no mundo dela mesmo de verdade eu tenho que entrar na estrutura corporal e assim como é que eu explicava isso para o meu filho eu falo o seguinte o corpo modifica a mente e a mente modifica o corpo então por exemplo quando eu falo devagar para você em vez de regra a nossa conversa tende a mais estar calma mas se eu falar assim assim mas não eu tenho que modificar sua mente para acelerar então o corpo modifica a mente a mente modifica o corpo e essa é uma inteligência muito interessante que eu posso usar ou não então mas nesse caso nessa terceira nesse terceiro quesito e a gente nunca tira dez em tudo nesse quesito está faltando você entender o que ela fala e aí da próxima vez agora eu sei que isso é importante eu vou anotar às vezes para mim aqui nesse contexto que eu estou aqui com você eu tenho a chance de falar pera um pouquinho deixa eu anotar porque eu tenho essa permissão no mundo real eu não tenho não chego para todo mundo que está conversando pera um pouquinho deixa eu anotar porque é importante não tem essa permissão então eu tenho que fazer do jeito que eu tenho que fazer quando eu estou conversando com a minha mãe eu falo assim mãe, mãe, mãe pera, pera, pera que eu estou anotando o que você está falando não dá mas quando eu tenho eu faço aí eu tento fazer isso de cabeça que é um pouco mais difícil bem mais difícil então aqui nesse nesse no setor emocional você não tem um nível de escuta ainda ele não está e isso vai e se você não tem um nível de escuta ele é o mais básico porque muitas pessoas erram no que é falado porque a gente está escutando a gente mesmo ao invés de escutar elas é o nível mais básico então pelo menos o psilítero a gente tem que escutar a gente vai para o nível 2 e a gente escuta o que ela está sentindo aí a gente tenta o nível 3 que é falar o que ela não está falando mas está dizendo né e aí o nível 4 é um nível completamente opcional mas ele ajuda eu vou deixar o emocional de mal por enquanto mas eu sei que ela até agora ela fala ela fala eu me sinto insegura só para eu entender insegura ela talvez não use a palavra insegura se for pensar eu não eu não consigo eu não consigo eu não consigo é mais eu não consigo fazer x né eu não consigo é por exemplo eu não consigo emagrecer eu não consigo eu não consigo ser ser confiante no meu trabalho confiante não ser aceita no meu trabalho muitas vezes é os meus colegas não me não tem é como se não me levam a sério não me levar a sério não consigo ser levada a sério duas não me levam a sério não me levam a sério então esse é o nível 1 né o nível 3 sim indiretamente talvez se insegura é exatamente parece que você se sente insegura ela fala é verdade às vezes eu me sinto insegura opa nível 2 tá bom é só porque tentam pular direto para um e para outro mas no trabalho que a gente faz usar as palavras é importante porque o ser humano distorce tudo todos nós então a gente vai tentar distorcer o menos possível para ser mais fiel isso vai isso vai dar mais capacidade de comunicação com a pessoa tá bom sim eu entendi ela não consegue fazer as coisas as pessoas ela fala que as pessoas não levam a sério ela se ela exige ela se sente exigida demais pela família parece que ela tem que ser obrigada a escutar a todos a fazer tudo ela acha que nenhum homem presta e ela acha que ela não consegue confiar esse é o ponto A aí ela passa pela toda a transformação que você me falou no começo dessa conversa transforma as pessoas agora a gente entra no ponto B e o ponto B a gente vai descrever a transformação a gente vai descrever do ponto de vista empático da primeira pessoa agora essa pessoa que não confiava em homem qual que é o ponto B? ela ela entender o que é a energia masculina e entender a confiar a começar a confiar a começar a entender o que é um relacionamento vamos tentar tirar ela da palavra dela você é uma terceira pessoa descrevendo ela e ela então a gente vai tentar entrar nesse mundo encarnar ela agora ela o ponto B e o ponto B é o que? ela fala ela fala assim eu tem sempre um eu na primeira pessoa tô tentando lembrar a frase é que ela é que ela ela se abre normalmente né na verdade eu tô tentando pensar na frase é difícil mesmo é difícil a dificuldade não é inerente deixa eu só te falar uma alucinação que eu tenho essa dificuldade inerente a coisa em si é que eu você não sabia que eu ia te perguntar desse jeito né e você não se preparou pra escutar mas da próxima vez você vai você vai você vai prestar atenção e vai até anotar isso eu e vou tentar tenta chutar um eu agora eu agora eu agora eu confio eu sei me expressar é que ela não fala se me expressar agora eu sei como eu agir né eu agora eu sei que eu eu me reconheço ela se reconhece pela pela estrutura do nosso trabalho ela consegue se reconhecer numa numa estrutura né então agora eu me reconheço então eu sei como agir agora eu sei como agir o que mais normalmente o que ela o que ela fala ela a o problema o desafio seu sabe Mariana não é nem que a sua alma tenha objetiva ou ainda o que ela falou o que ela quer porque definitivamente definitivamente é muito forte provavelmente provavelmente eu não falo agora eu me sinto a minha essência feminina não ela não fala essência feminina em si fala né mas ela 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 coloca como feminina a palavra feminina sai porque ela fala assim agora eu sei ser é como se eu sei ser mais feminina assim vende o que ela quer talvez ela precise do do que que significa no seu contexto de essência feminina é o que ela precisa mas não é o que ela quer talvez é o que ela quer indiretamente depois que ela conversar muito com você e você vender isso pra ela mas não é o que ela quer e Roma é um destino atrativo não por explicação Roma Roma o produto pode ser atrativo por explicação o veículo eu explico agora eu quero agora eu entendo o que é mas Roma é um produto atrativo por natureza e a natureza é muito louca assim tipo é tipo quando você se atrai pra uma pessoa sem ela falar nada é quando você vê uma flor e fala que flor a natureza só a natureza atrai então Roma é atrativo por natureza não por explicação e esse é o desafio que você tem com a sua Roma você tem uma Roma atrativa por explicação você vai ter que me dar uma aula de x tempo pra eu entender eu ou o avatar médio pra aí depois eu querer me atrair pra isso não funciona assim você vende o que você quer e entrega não no digital porque no digital na maioria das vezes você não tem esse tempo então você tem coisa que ela quer por natureza um adjetivo que ela quer por natureza ela quer por natureza um adjetivo mas que ela quer não que ela precisa e a essência feminina é provavelmente no seu contexto uma coisa que ela precisa se ela não quer por que que a gente por que que eu tô chutando que ela não quer chutando especulando bem pensa no cara que eu já sou homem falando que as mulheres que nem sou eu pra falar isso mas eu gosto de alguém porque quando eu vi o que ela falava no começo essas palavras não foram mencionadas nessa nossa primeira especulação nessa primeira tempestade de ideias porque a mulher sabe o que quer ela quer alguma coisa quando ela quer ela vai atrás então esse é o seu maior desafio você tem uma Roma que é o que ela precisa mas não o que ela quer por natureza eu tenho certeza que ela quer então e a dificuldade de achar o que ela quer tá sendo na minha visão técnica provavelmente causada por uma falta uma ausência não uma falta como erro uma ausência de escutar o que ela falou em esses litros então rápido na sua interpretação sobre o que ela tá sentindo e faltou uma parte desse quebra-cabeça e no seu trabalho um a um não tem problema eu entendo que você consegue desenvolver no um a um sem esse primeiro passo porque você tem muito mais informação no um a um que uma pessoa tem no digital você tem ela na sua frente você tem trocas rápidas e customizadas de comunicação a gente tem trocas rápidas mas não é tão customizado nem tão rápida assim porque a gente não tá atendendo um a um então enquanto essa ferramenta funciona muito bem pra você causar essa transformação nela sem essa primeira fase no digital você não tem essa essa primeira fase faz diferença são esportes tá não é questão errada mas são esportes é o vôlei é diferente do pitch vôlei não é igual assim parece mas não é a gente tá falando no contexto de seis jogadores a gente tá falando no contexto de três toques versus infinitos não sei se tem infinitos no vôlei mas parece que às vezes eles podem são também não conheço tão bem tá mas é um contexto de areia versus quadra é um contexto de quadra menor é uma bola provavelmente diferente tem um contexto de sol ou chuva então pra gente jogar bem profissionalmente um jogador de vôlei profissional não é um campeão de vôlei necessário ele pode adaptar ele pode usar um pouco desses skills preparo físico altura corte alguns fundamentos parecem iguais mas aos olhos na alta performance não é então aqui falta você saber isso e quando você falar com muitas no café e no almoço e janta você vai escrever o lips e literis dela você vai mapear esses quatro pontos talvez três deles a estrutura corporal vai ser difícil você vai mapear três pontos entendi dois que ela fala lips e literis como ela se sente e o que ela está falando sem estar falando e você só vai acertar esses pontos se ela confirmar então não adianta não é muito eficiente eu falar eu acho que você está insegura só que eu não falo isso e você fala pra mim cara eu não estou insegura eu estou nervosa é diferente é diferente entende quantas vezes eu cheguei pra minha esposa e falo você está com raiva tem alguma coisa que está me deixando ela falou eu não estou com raiva eu estou preocupada é diferente sim então confirma você vai ter uma lista de tudo que ela fala e depois você atende de o que ela fala depois sem direcionar e diz ela quer uma coisa que incomoda muito uma palavra que incomoda muito e uma palavra que ela quer e essa palavra ela quer não o que ela precisa e aí a Roma vai ser aqui para aqui o mundo que maravilha isso significa o que significa essa carta foi o fechamento perfeito é a carta que fala sobre a finalização só que a finalização bem sucedida é uma carta de muito boa sorte e essa aqui vamos ver o dois de ouros o dois de ouros é assim equilibrar o que você tem você tem duas é como se você tivesse duas questões importantes sabe o equilibrista que está fazendo tudo de uma vez e tem que segurar para não cair tudo tem que tomar muito cuidado tudo é importante mas aprenda a importar a equilibrar tudo isso a hora que você equilibra tudo isso e que você integra tudo isso você chega no mundo que é o que você conquista no ponto de vista da gente se a gente for usar esse contexto esses três três ou quatro níveis de escutas é importante equilibrar um muito acentuado e um pouco acentuado então você precisa equilibrar o que foi falado do que você está achando que está sendo falado posso comentar uma coisinha? pode uma das coisas que elas veem muito isso é pelo 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 transporte pelo avião vamos dizer assim pelo pelo veículo só para eu só para eu não perguntar ah tá uma das coisas que ela veem muito é pelo veículo o veículo que nós usamos são as sete deusas que é um é um arquétipo que a gente traz da psicologia unguiana que fala sobre sete deusas e cada mulher tem as sete deusas em si que são virtudes que falam sobre o feminino só que às vezes a pessoa ela não ela não equilibra essas virtudes é porque eu lembro ouvi o equilibrista eu lembrei né disso e isso acontece e aí ela se reconhece numa deusa vamos dizer assim a gente tem até um teste deusa pessoal é uma das coisas que a gente a divulga e elas adoram e aí elas veem quais a pontuação dela máxima a que a gente chama de sua deusa pessoal só que ela fica presa naquele papel e esquece as outras então a vida dela fica desequilibrada e o nosso papel é ela reconhecer todas e ela vem muito pelas deusas então ela vem assim ela tá equilibrando o que ela consegue entendeu e ela tem que integrar todas esse é o nosso esse é o nosso processo vamos dizer assim só que é aquela coisa sabe igual qual o seu signo então elas gostam disso adoram isso é uma coisa que chama mas não é então até a gente colocou despertando a deusa que você é a gente tentou colocar no a gente coloca muito isso na chamada do do CPL mas não é a Roma não é sabe por quê? porque não é atrativo por natureza você sabe que ela precisa de sua para se tornar para chegar a Roma mas ela não sabe nem quem é Deus assim a maioria das pessoas então você ainda tá mais no seu ponto de vista sendo dela e aí é uma capacidade o desenvolvimento da capacidade empática é muito difícil a palavra certa é fácil mas tem que ser muito praticado isso isso faz com que o avatar fique selucionado também porque a gente descobriu que a gente tá pegando muito psicólogas e muita terapeuta já porque já sabe da linguagem exatamente isso quando a gente fala não é difícil para elas pegarem então assim enquanto porque falta um nível dessa escuta para a gente concretizar esse trabalho sim foi o que você comentou falta então o que vai acontecer você vai escutá-las em quatro níveis ou em três falado ipsis literis como ela se sente ipsis literis não é e depois o que você acha que ela tá falando e ela tem que confirmar o que você tá dizendo que geralmente a Roma tá a chave da Roma tá nesse aqui ó no primeiro que bonito ela falada é atrativa pra ela por natureza porque ela tá falando eu não confio em homem é um problema que ela expressa como um problema você vende o que ela quer e entrega o que ela precisa quando você faz isso muitas vezes tipo se você fizer isso no Instagram café, almoço e janta e aí você puxa uma conversa tudo bom às vezes que você tá me seguindo e tal deixa eu te perguntar qual o seu maior problema hoje aí você espera no Instagram vai acontecer de ela falar ipses litros e se você vai conseguir ler e você vai fazer isso com sei lá 20, 30 se você fizer café almoço e janta uma por dia três por dia você tá falando de 30 a cada 10 dias você vai ver um padrão ah sim tem umas coisas mas tem um padrão desse padrão é o padrão do ponto A de de frustrada a e ela vai falar a outra coisa que eu não sei o que que é porque a gente não chegou lá ainda de ouvir elas e geralmente está aí e o veículo é a chave sensibilidade feminina despertar as deuses dentro de si e você vai começar a quando você achar essas duas palavras de A pra B sua ruma vai ficar atrativa pra quem pra ela ela tem esse A que a incomoda e tem esse B que ela aspira exatamente isso vai ser o caminho pra você isso potencialmente vai ser o caminho pra uma primeira ruma uma segunda ruma candidata que você foi da primeira né mas sim porque ela vai ser atrativa por pela natureza dela porque ela quer realmente vai chamar a atenção ação natural e em via de regra o homem se atrai pela mulher por natureza não precisa explicar muito e em via de regra a mulher se atrai por um homem por natureza e tem mulheres por mulheres homens que atraem por homem é menos estatisticamente relevante no mundo que a gente vive hoje acontece mas é menos então a natureza tende estatisticamente a dar mais padrão no atração de sexos opostos é por isso sim né se não tinha reprodução isso foi pra a base da vida é senão se papai tivesse se atraído provavelmente não estaria sim e essa atração é natural e aí você vai descobrir o que é o problema que é por natureza a incomoda e aquilo por natureza da visão dela ela aspira e boom aí geralmente vem a Roma tem Roma eu vou fazer isso eu vou ir atrás disso conversar começar a conversar no Instagram a gente ainda não tem um público muito grande dá pra pra conversar bastante ah quantos seguidores a sua expert tem? na verdade nós duas somos expert nós duas somos nós duas somos gostadoras olha no YouTube a gente tá com não chega nem a mil a gente tá oitocentos e cinquenta porque a gente não fazia tráfego pago a gente não fazia tráfego pago a gente só fazia a gente não distribuía a gente tá há três anos fazendo conteúdo e no Instagram a gente tá com novecentos a gente tem um pouco mais novecentos e pouco mas não chega a mil é muito pouquinho ainda eu acho que você tem uma visão de pouquinho distorcido você já ficou numa sala mil pessoas não não já assim numa palestra numa coisa com mais de mil pessoas até mas novecentas a mil pessoas cem já é muito louco sim o seu processo de comparação nesse comparando uma expectativa muito grande novecentas pessoas você simplesmente manda um direct pra uma todo dia assim oi tudo bom que bom que você me segue tô doida pra prover conteúdo porque posso te ajudar uma coisa que a gente reparou desculpa te interromper ó com mais de mil pessoas se você falar com uma por dia quantos anos você vai demorar pra você falar com todas? pelo menos dois quase três é gente deteus se você falar com uma por dia todo santo dia incluindo sábado domingo feriado você demora quase três anos pra falar com todos que bom que bom que você me segue eu queria super pra mim é muito importante eu fico muito feliz se você me seguir deixa eu te perguntar posso te perguntar uma coisa? eu falo pode por que você me segue? aí você abre uma conversa qualquer coisa ah, de onde você é? aí ela se ela te der papo você fala ai que legal qual o maior problema que você teve que te inspirou a me seguir? ela vai falar aí você vai saber se ela é transformada ou não né? ah, te seguia mas hoje eu me ajudei ah, se ela é transformada você pergunta como é que é a sua vida antes? como é que é agora? aí se ela não é transformada o que? o que que tá te infringindo mais? se você falar com três por dia você manda dez mensagens uma vai responder no dia, né? aham se você mandar vinte duas vão responder por dia talvez não, tô chutando e as outras vão responder um pouco mais pra frente você vai falar com novecentas não é pequeno isso eu acho que você não não eu sou capaz de alucinar que você não vai falar com elas todas nunca isso é verdade vou no marco é, porque no mundo dos novecentos realmente é muita gente é muita coisa é muita é muita gente eu quero que um dia você entre no lugar entender se souber quantas pessoas você vai ver você vai falar pensa numa festa de casamento com quatrocentas pessoas esses casamentos boladão você não consegue já é bastante gente não consegue falar com todo mundo às vezes que eu tô num jantar tem mais de oito pessoas já é a minha esposa não faz a gente não convida não convida é raro a gente convidar mais de oito pessoas em casa três casais a gente não consegue conversar com eles passa a ser uma coisa mais social assim não geralmente a gente janta com dois casais ou três no máximo difícil até sentar e conversar com eles é exatamente isso conversar um a um ouvir ter essa uma audição objetiva na verdade é realmente entender o que ela fala a gente a gente traz um subjetivo quando ela fala e esquece de olhar o básico eu chuto eu comecei a dar um rótulo pra isso eu queria que você chamo de escuta íntegra e quando é íntegra é o sentido de a integridade o cara é um cara íntegro a gente confunde tem um sentido de honestidade de honra de mas não nesse sentido esquece o sentido integridade de inteiro 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 é uma cadeira íntegra não é que ela é honesta é que ela tem as quatro pernas então se ela tem ela não está íntegra não está na sua versão completa podia chamar de versão completa e no meu negócio é uma escuta em quatro níveis sendo que na maioria das vezes você não tem jeito de ver o quarto nível a não ser que você esteja presente com ela aqui com você eu tenho mais ou menos pra ver integramente como você age anda fala fala eu consigo escutar mas eu não sei qual que é o seu eu tenho pouca informação tem menos informação que eu estou aqui na minha frente mas em três níveis você consegue e aí você vai tentar fazer uma escuta íntegra com ela escuta íntegra são em três níveis e você vai anotar os três níveis e uma vez que você tem a hipótese daquilo que foi falado você vai verificar e verificar é para você não verifica você está falando e as pessoas se sentem cara quem tem ele para falar o que ele está falando certeza não existe você fala assim soa pra mim que você está preocupada soa pra mim que você está me dizendo que deixa eu verificar se eu entendi a sua pergunta você quis dizer e aí você tem uma escuta íntegra e essa escuta íntegra é a base da alma fundamental você vai ter um retrabalho lá na frente e aí você vai treinar praticar a gente escuta aqui a gente escuta aqui a gente tem que falar para escutar porque se a gente não pergunta não dá né então a escuta é menos passiva e mais ativa do que a gente imagina porque ativa você tem que mas você não mexe aí você escuta aí você anota se você conseguir e se você não conseguir você anota e aí você checa e aí vai chegar uma hora que você vai ter escutado ela integramente sem ter corrigido ela sem ter corrigido no sentido que ela precisa de correção sem ter influenciado ela você só está escutando você está coletando um pouco de gente assim você tem que ser fundamental no processo de convencimento não tem volume para indicar padrões porque você quer você quer acertar o máximo de pessoas possível com a sua comunicação é impossível e aí pum e você vai acertar na escuta você vai ter uma capacidade empática quando você ficar boa nisso você vai conseguir quadrar no corpo dela um ator encarnando não é o ator encarnando quer dizer que você concorde mas quer dizer que você consegue estar quase 100% no mundo e aí pum é o primeiro passo de uma influência primeiro sem isso não há influenciar é mudar o rumo mudar o rumo natural das coisas eu chamo de influência mudar o rumo natural das coisas sem mentir coagir ou ferir o direito alheio porque você pode coagir integramente tem autoridade para tal um médico às vezes pode coagir o paciente e tomar aquele remédio toma porque é isso se você não tomar você vai morrer é uma coisa nem um convencimento mas equação tem menos durabilidade porque quando você tira a peça que coage a pessoa volta ao normal o normal dela e ela toma essa decisão então você vai ter que influenciar sem coagir mentir ou ferir o direito alheio entendi com integridade realmente nesse caso é uma escuta íntegra no sentido de inteira de inteira é e verdadeira sim entendi entendi esse é o seu minha tarefa meu objetivo vou fazer isso Erika vou fazer e vou voltar a falar aqui com você vou falar assim que a gente tiver um bom base de dados preciso realmente pelo que você falou eu não estava ouvindo dessa forma meu avatar e eu tenho contato com ele é você estava ouvindo ele sem estar completa você estava ouvindo mas não estava completa nesses três quesitos até porque a gente falou esses três quesitos então você estava priorizando os quesitos que faz sentido para você priorizar naquele momento sim sim exatamente aprendendo uma coisa nova eu te dei outros quesitos para você prestar atenção tá bom muito obrigada e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma